Salve pessoal, amigas e amigos do canal A Mil Por Hora com Rodrigo Matar, sejam todos bem-vindos ao primeiro TBT de 2024. Você sabe que toda quinta-feira nós celebramos a memória e a história do esporte ao motor em duas e quatro rodas no Brasil e no mundo. Então hoje é o dia de a gente trazer um fato marcante, histórico, celebrar, claro, a vida, a memória e a história de personagens que marcaram o nosso automobilismo. E logicamente você vende o voador no like, ativa as notificações de conteúdo, eu quero agradecer muito a todo mundo que veio aqui elogiar o nosso vídeo Tributo ao Júlio Ferran, que fez o canal crescer em número de inscritos, passar de 13.300 inscritos e claro, você que é inscrito no canal pode também entrar para o clube de assinantes e colaborar a partir de 2,99. 2,99, todo mundo que for do clube de assinantes do canal, do clube de membros do A Mil Por Hora com Rodrigo Matar, pode assistir qualquer vídeo, desde que esteja com a notificação ativada, para poder ver primeiro do que realmente todo mundo que vai assistir o vídeo numa hora pré-determinada pelo YouTube. Então você colabora também com o canal, colabora com o crescimento, é muito importante, peço encarecidamente que você ajude este espaço a se manter, para a gente poder trabalhar muito mais, trazer muito mais temas e muito mais assuntos para a gente poder debater aqui. Bom, o fim do ano foi de muitas perdas, nós tivemos aí essa tristeza monumental da morte do Júlio Ferran, tão precocemente, de forma tão brutal, o piloto brasileiro morrendo aos 56 anos de idade, no mesmo dia em que chegamos a 10 anos do acidente de esqui do Michael Schumacher em Meribel, na França, e também no mesmo dia do aniversário de morte do Pelé. Pelé morreu no 29 de dezembro, também no ano passado. E no último dia de 2023, exatamente em 31 de dezembro, partiu uma lenda da Nascar. Cale Yarbrough nos deixou no dia 31 de dezembro, aos 84 anos de idade. E lenda porque, claro, faz parte do galardão, do panteão de grandes nomes da estocária estadunidense, como Richard Terry, Austin Bill Elliott, Day One Hart e tantos outros, Bob Labonte, Bob Allison, Terry Labonte, Tony Stewart, Jeff Gordon, Rusty Wallace, Ricky Rudd, nossa, incontáveis nomes, Junior Johnson, Cale Yarbrough e Jimmy Johnson, logicamente. Jimmy sem parentesco com Junior Johnson, é bom lembrar. Aliás, o Cale Yarbrough foi piloto do Junior Johnson nos três anos em que foi campeão consecutivo da Nascar, 76, 77, 78. Também guiou para os Wood Brothers, os lendários Wood Brothers, hoje associados à Penske, a equipe é associada à Penske, com o carro 21, e também na Rainier Lundy, o Cale Yarbrough fez história e conquistou duas vitórias na Daytona 500, em 83 e 84, com o lendário numeral 28. Ele andou com carros lendários, com os 11 de Junior Johnson, três anos seguidos, campeão. Com a Wood Brothers, com o 21 e o 28, com o patrocínio da Hardys. Muita gente se lembra, né? Muita gente guarda na memória o Cale Yarbrough andando com esse carro nos anos 1980. Aliás, o Cale Yarbrough tornou-se o primeiro piloto da história com um carro stockar a superar a barreira de 200 milhas por hora de média na aferição de treinos classificatórios para a Daytona 500. Os recordes, os recordes, como o Cale Yarbrough, são do Bill Elliott, tanto Daytona quanto o Taladega. O lendário awesome Bill Elliott foi o piloto mais rápido da história da Stockar. Mas o Cale Yarbrough, assim como o Tom Sneeva para a Indy 500, eles deixam marcas indeleves. O Tom Sneeva foi o primeiro piloto a bater a média de 200 milhas por hora em Indianápolis. E o primeiro que fez isso com um carro da Stockar foi o Cale Yarbrough em 1980. Então, o Cale foi um monstro na condução dos carros da Nasca. É um dos maiores vencedores da história. Tem 83 triunfos, marca que ele divide com o Jimmy Johnson. Tanto um quanto o outro conquistaram 83 vitórias na Stockar americana e ficaram a uma, marca do Bob Allison e também do Daryl Walter, que dividem a quarta posição no ranking da Stockar estadunidense. Pensam que acabou por aí a carreira do Cale Yarbrough? Só se resumiu a Stockar americana? Nada disso. Ele também ganhou o IROC, o International Race of Champions, que era uma competição que reunia pilotos de Transan, da Nascar, da Kart, da Fórmula Indy e da Yusaka. Anos a fio, até de Fórmula 1, porque o Emerson correu de Yusaka, o Grand Hill correu, George Schechter correu, James Hunt correu, todo mundo levando o pau, né, dos pilotos americanos. McDonald Hill, enfim. Começou nos anos 70 e só foi acabar agora. Coisa de 20, 15, 20 anos atrás, não lembro quando que o IROC acabou. Mas eram, assim, carros iguais, teoricamente, e aí todo mundo se virava. E em um calendário curto, eram quatro a seis corridas no máximo, e o Cale Yarbrough ganhou o Campeonato da IROC em 1984. Tem mais. Ele fez parte do Yusaka em 71. Ele correu na antiga Fórmula Indy, no que depois acabou virando a kart, porque o Yusaka, o United States Auto Club, era quem organizava a Indy 500. Então, a Yusaka tinha o Campeonato Sódio Oval, também tinha provas em terra, e o Cale Yarbrough correu em 71. Toda temporada, ou quase toda, porque ele não se classificou em algumas provas. E também do currículo do Cale Yarbrough, consta uma participação nas 500 milhas de Indianápolis. Uma não, quatro. Ele fez quatro vezes correr a Indy 500 nos anos 60 e nos anos 70. Tem mais. E essa foi uma descoberta muito interessante, porque eu lembro de ter visto esse carro, um IMSA GTO, número 35, um Camaro, num Supertronfo, que eu tive de alemã. Tinha Domi, o Porsche 917, o Rondô, tinha tantos outros carros. Porsche 935, tinha muita coisa. Eram 32, porque acho que o Supertronfo tinha 32 cartas. E aí você, claro, dividia de acordo com o número de participantes, brincava e tal. E aí as características do modelo, você cantava velocidade. Pá! Aí o carro mais rápido ganhava, o carro mais potente ganhava, o carro mais leve ganhava. Era aquela coisa que... Enfim, foi uma delícia jogar Supertronfo na minha infância e adolescência. E eu lembro desse carro. Era um carro 35, numeral 35, com patrocínio da StataGraph. E depois eu vim descobrir que esse carro inscrito na classe IMSA GTO, nas 24 horas de alemã de 81, teve entre os seus inscritos o Cale Yabro. Quer dizer, não foi só aquela tentativa da NASCAR nos anos 70, com os irmãos Hatcher e Doug McGriff, e também um outro carro da JC Dunleavy, que correram a prova. E também o Garage 56 esse ano, com o Jimmy Johnson, com o Janssen Button e o Mike Rockefeller. Esse ano eu digo 2023, né? Celebrando os 75 anos da criação da NASCAR. Mas também Cale Yabro esteve nas 24 horas de alemã. Pena que o carro que ele dividiu com outros dois pilotos dos Estados Unidos ficou, perdão, na pista apenas 13 voltas. E o Cale, na sua única participação em alemã, em 1981, é bom que se diga, já faz 43 anos praticamente, acabou abandonando a clássica prova francesa. Em suma, Cale Yabro foi aquele piloto completo, em todos os sentidos, foi gigante na estoca cara americana, com um número expressivíssimo de vitórias, guiou para grandes escuderias, só de ter sido da Wood Brothers e do time de Junior Johnson, já confere a Cale Yabro o status de lenda. E ter estado ali num patamar gigante, só ter sido igualado em número de vitórias por Jimmy Johnson, uma coisa de 5, 6 anos atrás, é algo assim espantoso, uma marca que ficou por muito tempo. O cara desafiou o Richard Perry, que é o rei da estoca, foi um dos pilotos mais rápidos da história, em carros de turismo, correu em Indianápolis, esteve em Le Mans, andou muito bem no iRock, ou seja, um piloto completo, que depois de abandonar o esporte, como piloto, enveredou para os negócios, ele era fazendeiro, era empresário, e foi político também. Isso, claro, é uma outra situação, mas o Cale Yabro, que teve uma doença grave, acabou envelhecendo, como muitos cidadãos, que depois que se aposentam, vão viver a vida, teve filhos, ficou casado durante mais de 60 anos, isso é um caso muito raro, muitos casamentos não duram nem seis meses, o dele durou seis décadas, 62 anos para ser mais exato, porque ele continuou casado desde 61, e deixou viúva, deixou filhos, e um legado, uma história monstruosa, de um gigante das pistas, que foi Cale Yabro, que já deixa saudades. Nós terminamos o ano dessa forma triste, com a morte do Gil, e também com o do Cale Yabro, que a gente homenageia aqui no TVT, o primeiro TVT de 2024. Antes de a gente encerrar, antes da nossa despedida, a gente também tem que deixar aqui um registro, porque nós também fizemos um Minis com História, que foi o último de 2024, falando do Copessuca e do Wilson, porque era por ocasião do aniversário do Wilson, que tinha completado 80 anos. E aí veio a notícia agora, na quarta-feira, que o Wilson, na própria celebração do aniversário, teve um problema de saúde, e está entubado, teve uma parada cardíaca, e passou muito mal. Então, gente, vamos aqui nos unir em corrente de oração, e destinar ao Wilson, todas as nossas mais profundas manifestações para que ele se recupere. Todo o nosso esforço positivo, coletivo, em oração, mesmo que você não acredite em forças superiores, mas que você pense, você que é fã de automobilismo, pense positivo, para que o nosso Tigrão saia dessa aprovação, de mais esse desafio, que ele já venceu tantos, que ele consiga vencer mais um. As nossas mais sinceras vibrações, os nossos mais sinceros votos, de força para o nosso querido Tigrão, um beijo para a Rita, que é a atual esposa do Wilson, que ela cuide do Wilson, que cuide do nosso Tigrão, que ele fique bem logo, que ele se restabeleça logo, para que ele continue entre a gente. Não pode ser dessa forma, que o Tigrão parta, que seja uma coisa natural, não seja esse choque tremendo, como foi o Gil de Ferran. Também partiu sem dor. Aliás, a Ana de Ferran, mandou um texto na internet, que é a coisa mais linda, uma coisa maravilhosa sobre o Gil. Então, nesse vídeo aqui, TBT, do Keio Yabro, em que a gente celebra também a história e a vida, de um grande da Stock Car estadunidense, lembramos do Gil, a gente também não pode deixar de falar desse momento que viveu a família Fittipaldi, esse susto enorme com o Wilson, e que o Tigrão saia logo dessa. Gente, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, obrigado pelos likes, pelos comentários, todas as visualizações do vídeo do Gil, que impulsionaram muito o canal, que esse vídeo, o primeiro de 2024, também ajude o canal a crescer, que você que está vendo esse vídeo e ainda não está inscrito no canal, se inscreva. É importante que você se inscreva e também colabore no Clube de Membros, já falei no começo do vídeo, falo de novo, a partir de R$ 2,99, e você, com a notificação ativada e participando do Clube de Membros, você vê primeiro esse vídeo em relação a todo mundo, a todos os outros inscritos e ao público também geral do canal. Está certo, gente? É isso. E os votos de um 2024 cheio de velocidade para a gente. Lembrando que o Rally Dakar vai começar e a gente vai ter uma cobertura completa aqui no Amil por Hora com o Rodrigo Matar. Combinado? Tchau, até a próxima. Tchau, até a próxima.